E aí pessoas, beleza? Convando, como estão? Hoje o canal é de New Genes, do Redline 41, né? Estamos no 41º Redline, né? Então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tudo mais. E bora vermos o que vem de novo neste mês, né? Tá, então agora é tudo o que vem já agora, dia 30, né? Que é o collab novo, né? Com série de Actions Figures, né? De Mecha, vamos dizer assim. Que é basicamente este aí, né? Basicamente, outro collab com esta marca, né? Vamos ter aqui agora. E estão bem legais os caches aí desse collab, né? Tá com frame Arons, né? Vai ter camos, motions, emotes e muitas coisas, tá? Agora dia 6, no começo do mês, né? A primeira limited quest que vai vir. Que é aquela que ela mudou o percurso uma vez por dia, se não me engano, tá? Então, um dia você vai ir pra frente ou você vai ir pra trás dela, tá? São dois percursos, basicamente. Ela é até 12 players. Aí vai ter uma urgente quest de tempo limitado, que é o rank 2 dos solos, né? Só que como urgente quest de 8 players, né? E como padrão vai estar mais fácil, né? Os casuais poderem fazer os solos dos rank 2 também, né? Basicamente. E dia 6 também chega o upgrade da Duostasis, né? Duocélio também, vai virar tricélio, né? A arma vai aumentar muito o ataque dela, tá? Vai ficar muito mais forte agora, tá, a arma, né? Ela vai valer mais a pena ainda, né? É a mesma coisa com a armadura, tá? Vai subir os status da armadura também, tá? Vai precisar agora de outro material, né? É tipo o mesmo material, só que o 2, né? Como eu já tinha falado lá, eu vou volte 1, agora eu vou precisar de volta 2, né? E é 300 do 1 e 150 do 2, né? Então é um grind maiorzinho aí, né? E 400 grinder também, né? É basicamente o mesmo esquema, tá? E a armadura também o mesmo esquema, tá? Só que é 50 do 2 e 100 do 1, né? E a armadura vai dar mais status também, tá? E até resistência a status, resistência a dama, então vai dar mais coisas ainda, né? No mission pass, que tem o mag do capitão, o motion do pass, né? E é isso que vem no começo do mês, a partir de amanhã, né? Também falaram que vai ter um revival aqui, né? De visuais. E a primeira agachada vai poder dar grátis, né? Então todo mundo vai poder dar uma agachada grátis neste revival aqui, tá? Então esse scratch vai chegar na sexta, basicamente. E vai voltar lá a ser suporte scratch AC, né? Então quem quer análise, só esperar chegar isso aqui pra ficar mais barato aí nos análise, tá? Agora as coisas que vem no meio do mês pro final, né? O collab do ídola, que é dia 13, né? Os visuais são bem legais do ídola e tem duas gunblades de cama, pô. Eu vou querer pegar as duas gunblades, tipo... Finalmente, né? Fizeram uma cama de gunblade no jogo, né? São bonitas. Aí tem que aproveitar, né, pô. Os visuais do ídola são bem legais, né? Então eu vou querer pegar tudo. Musiquinha top, né? Espero que tenha as músicas também do ídola, né? Pra pegar. Ó, e os stamps. Esses background meio suspeitos. HP Bar. Também é legal os visuais, eu vou querer pegar, hein? Principalmente as camas, que eu quero mais pegar aqui, véi. As camas tão muito bonitas, pô. As gunblades, vale a pena pegar, pô. A espada do Jasper, né? Aí essa Rosentrum é uma gunblade também. Tem cor variante roxa, né? Legal. A Sundar Cannon também é uma gunblade, né? Só que essa não tem cor variante, aparentemente, né? As poses também é legal, né? E refresh com a arma que tá usando, né? O Wither da Udete. Cara, legal o Wither, hein? O Wither da Lindsay. Também ficou legal. A gente da Udete ficou bem estiloso, né? Aí Limited Quest dia 20, né? Que é uma Limited Quest Solo Ard, tá? Ela vai ter, se não me engano, 4 ou 5 ranks. Cada rank vai ser um boss diferente, mais forte, que deu a entender. E na outra semana vai vir outra Limited, que é a mesma Limited, que você vai enfrentar os bosses em sequência. Não vai ser por rank. E também vai ser difícil e solo, tá? E os bosses vão rotacionar, que deu a entender também, que eles falaram, né? Para lembrar que nesta Limited Quest, vai dropar umas bads que você trocar pelos top altamente do jogo, tá? Vai valer muito a pena fazer. Essa aqui é a versão que você enfrenta os 4 bosses, tá? Como eu disse, vai dropar uma bad que você trocar pelos top altamente pelo que eles comentaram na live, tá? Vai valer muito a pena fazer isso aqui pelos top altamente, né? Aí outro Scratch que vem dia 26, né? Joyo Cool Holidays, né? E aqui podemos ver que a SEGA tá com uma certa tendência de fazer visuais furis, né? Por algum motivo a SEGA quer focar em furis, né? Então, aí, a SEGA tá forçando furis na amizade aqui, né? Também vão fazer balanceamento nos Marrys, tá? Eles vão bufar todas as armas do Marrys, que não entender, e vão nerfar o Hydra. É o canhão do Hydra, mais especificamente. Por mim, eles podiam só bufar as outras e deixar o Hydra como tá, mas não nerfar o Hydra também, né? Eu acho que não precisava nerfar ele, né? Mas sim, de fato, o Hydra tava sendo muito mais abusado que todos os outros Marrys, porque valia-se apenas recorrer o risco de ficar exposto pra dar o dano do Hydra, né? Era muito roubado o dano daquilo ali, velho. A promoção de a SEGA vai voltar dia 26 do mês 11, tá? No final do mês tem uma promoção de a SEGA pra vocês pegarem isso aí pela metade do preço, né? Pode ver que nem comenta do Playstation, porque a metade do Playstation é o preço normal que deveria ser, né? Você falaram que vão começar a campanha no Super Arcs Festival? Que é pra um evento da metade pra comemorar o aniversário do jogo? Enfim, vai começar, então vai ter um monte de campanha a partir de dezembro, como mostra aqui, né? 12 do dia 10, né? No dezembro vamos ter muitos eventos e campanhas, que vai dar muita coisa pra nós, com certeza, velho. Também começou uma merchandising aqui de roupas e capinhas pra celulares, né? Então, e aparentemente já tá disponível no Amazon, mas eu não achei o link, tá? Então, se eu achar o link eu mando no Discord, provavelmente. Então entra no Discord aí. E anunciaram que o collab vai ser com Meltblood, só que dá a entender que não é um revival. Então, não vai ser os mesmos personagens da outra vez, e sim com outros personagens, com a Miyako, Noel e a Ciel, né? Só que essa Ciel Powered, que eles dizem aqui, né? Mas talvez também venha como intuito de um revival também, né? Trazer os visuais antigos de novo pra movimentar o mercado com eles de novo a mente, né? Então pode ser que seja um revival já trazendo coisa nova também, né? Vamos ver no dia. No próximo headline, basicamente, né? Aí o próximo headline vai ser dia 29 do mês 11, então final do mês, né? Mas é basicamente isso, mano, vocês anunciaram, então já se prepara aí que tem bastante coisa pra fazer. A arma e a armadura aqui já chegou o upgrade delas, né? Eu achei que isso demora mais, mas já chegou, que não é ruim, algo a mais pra fazer no jogo, né? E elas estão bem superiorizas ao que a Duo Sério já é, tá? Então vale muito aprender atrás delas. Mas é isso, mano. Deixa o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e tudo mais. E o vídeo fica por aqui. Valeu, falou, até a próxima!